Quero aprender japonês de forma rápida e clara com esse super curso completo, dinâmico e eficaz com videoaulas e materiais inclusos e o melhor de tudo 100% online, você poderá estudar no seu smartphone, no seu tablet ou mesmo pelo PC faça esse curso e nunca mais vai precisar assistir aquele episódio dublado, basta clicar no link aqui na descrição Novas infos revelam os poderes de Douglas Bullitt, o ex-integrante dos Piratas do Roger que parece ser um sujeito no mesmo nível de poder ali dos outros integrantes como Rayleigh, o próprio Roger Shanks eu me pergunto se todos na tripulação do Roger tinham Haki do Conquistador porque é impossível uma tripulação dessa não chegar a ilha final com todo esse poder mas a fruta de Douglas Bullitt coloca mais hype ainda nesse filme que está por chegar Se liga que eu vou falar nele agora Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, com vocês Então eu espero que vocês estejam todos muito bem Ó, tô usando minha camisa aqui do Mangazila, dá pra ver aí ó Mangazila, sabe o que é um Mangazila? Mangazila sou eu, sou você que gosta de animes e mangás há muito tempo Não importa esse tempo, não importa se é um mês, se é dois anos, se é 20 anos como eu estou na caminhada aí desde 89 quando eu adquirei meu primeiro mangá que foi o mangá de lobo solitário, o primeiro mangá lançado aqui no Brasil Então por isso que eu criei o Mangazila Porque cada escama do Mangazila é você, sou eu, são todos que gostam de animes, não importa o tempo que você está na caminhada aí curtindo a cultura japonesa E o Mangazila acabou virando o mascote do canal, inclusive estou até pensando em mudar o nome do canal definitivamente para Mangazila, tirar o manga aqui e ficar somente com o Mangazila está em estudo, até por conta da minha intro, adoro a minha intro retrô que tive tanto trabalho para fazer aquela intro básica, simples mas eu vou mudar provavelmente sim o nome do canal para Mangazila então estou avisando vocês aí de primeira mão até fiz uma camisa aqui para comemorar o mascote do canal mas ninguém quer saber disso, todo mundo quer saber de quem? do Douglas Bullet, poder incrível, usuário de haki, do conquistador, ex-integrante dos piratas, do Roger muitas infos novas, incluindo o seu passado, incluindo o seu passado a sua fruta, qual é a sua fruta? é uma evolução de uma que já apareceu na série de One Piece e deixou muito no hype, até por conta de todos os oponentes que Douglas Bullet vai enfrentar então parece que vai ser um poder extremamente grande, necessário para confrontar o ex-integrante dos piratas, do Roger mas se você está boiando ou não sabe do que eu estou falando, calma vou fazer um resumo para você do filme que está para sair chamado One Piece Stamped que conta a história de um ex-integrante dos piratas, do Roger a história do filme é criada por Oda conceito, personagens, desenvolvimentos, é tudo feito pelo Oda mas o script é de outra autoria o Oda também trabalhou como supervisor criativo para o filme a sinopse é mais ou menos o seguinte acontece durante o Festival Expo Piratas feito aí de piratas para piratas onde piratas de todo o mundo, incluindo alguns dos seus mais infames e renomados participam de uma grande caça ao tesouro encontre um tesouro perdido mas desta vez é um tesouro que pertenceu a ninguém mais, ninguém menos que o próprio Rei dos Piratas, Gold Roger qual seria esse tesouro? seria o próprio Ouro Jackson, navio do Rei dos Piratas aparece um flashback ali com o navio lá no fundo do mar não parece muito Ouro Jackson, mas vai saber Roger nunca declarou que tinha amor por Ouro nem nada pode ser que sim, mas acredito que o Ouro Jackson vai ser revelado na série principal e não em um filme mas deixaram ali aquele easter egg para dar uma confundida olha lá, será que realmente é o Ouro Jackson que está no fundo do mar acredito que não seja, seja apenas uma cópia, alguma coisa ali apenas para atrair os piratas para o Expo Piratas Festival e como antagonista principal desse filme de Stampery temos um ex-membro dos Piratas do Roger seu nome é Douglas Bullitt que já temos confirmadíssimo ser um usuário de haki do Conquistador que absurdo essa tripulação o filme é ambientado depois de Holy Cake e provavelmente antes do Arco do Ano em um cenário que não é canônico onde todos os chapéus de palha estão reunidos e juntos é muito semelhante ao que aconteceu ali ao filme Gold e com a nova revista da Jump que está para sair aí saiu esse folder, vazou algumas infos do filme de Stampery que será lançado mais precisamente no dia 9 de agosto temos muitos lutadores de renome que estarão presentes lutando contra Douglas Bullitt que inclusive é revelado ser um fugitivo de Impel Down Level 6 e possivelmente o criminoso mais perigoso a ter escapado lá de Impel Down olha que informação legal sendo um ex-membro dos piratas do Roger ele tinha alcunha de herdeiro do demônio por que será? geralmente quando a gente liga demônios temos o sobrenome dele ou alguma coisa como as Akuma no Mi então ficou no ar esse mistério e vai ser revelado no filme por que dessa sua alcunha e já lança logo que ele é o prisioneiro mais perigoso a escapar de Impel Down vai ter Luffy, Lau, Corsair, Cip Zero, Revolucionários todos eles juntos contra Douglas Bullitt o que aumenta muito o hype para esse filme porque todo mundo quer ver batalhas de sabor da Cip Zero onde está o Rob Lutz? será que ele vai lutar com o Luffy nesse filme? estou muito curioso então vai ser muita gente de renome o Bug vai estar presente também lá lutando quero ver o Bug lutando contra um ex-amigo de tripulação vai ser bem interessante e com todo esse hype realmente coloca um Douglas Bullitt em um patamar de poder muito semelhante aos outros membros como o próprio Silvers Rayleigh que era poderosíssimo lutou tão pouco mas deixou a gente com gostinho de que era mais e acho que esse filme vai ser justamente para isso mostrar o quão forte era um membro da tripulação de Roger além desse passado dele ser um prisioneiro de Impel Down que fugiu perigosíssimo também foi revelado a Akuma no Mi do vilão de Douglas Bullitt a sua fruta é um modelo paramécia chamada Gasha Gasha no Mi você senta na graxa quando luta com ele que piada infame mas que permite o usuário criar e combinar objetos inanimados como desejar com seu próprio corpo fazendo dele um homem assimilador ou homem assimilação Gasha Gasha também é uma onomatopeia usada no Japão para o som de coisas de metal se batendo e o poder dessa fruta é ligeiramente similar ao fruto ainda sem nome caramba não tem nome ainda a fruta do Kid né mas é muito similar ao fruto de Eustace Capitã Kid porém na do Kid permite ele manipular forças magnéticas e juntar coisas de metal para formar uma arma, um braço enfim, qualquer coisa ele pode moldar novos objetos a partir de peças de metal mas aqui na Gasha Gasha no Mi ele tem o poder de combinar objetos muito semelhantes ao poder da Gasha Gasha no Mi é a fruta de um dos filhos da Big Mom chamado Charlotte New Shi um Akuma no Mi também do tipo Paramécia que lhe permite se fundir com seus outros nove irmãos e ele se transforma em uma figura totalmente gigantesca, um ser humano gigantesco quando ele se funde e a Gasha Gasha no Mi parece uma evolução porque na Gasha Gasha você precisa de seres humanos aqui pode ser qualquer tipo de material tornando o usuário capaz de criar grandes estruturas mecânicas e quando você pensa em grandes estruturas mecânicas você está pensando o que? embarcações submarinos e lógico robôs, robôs meus amigos que aumentam muito a sua capacidade de combate aparentemente ainda não há fraquezas conhecidas ou reveladas ainda as fraquezas padrão das Akuma no Mi ele pode combinar ferro, armas e pode usar haki do conquistador é um fruto realmente apelão é legal ver essas variações de Paramécias que já são parecidas quem não se lembra por exemplo da Kilo Kilo no Mi de Miss Valentine que permitia a ela aumentar o seu peso corporal até o limite de 10 mil quilos surge então a Tom Tom no Mi que fazia a mesma coisa mas o limite de peso passava em muito os 10 mil quilos sem o limite especificado para essa fruta que era calculada em toneladas o maqui que utilizava lá da família de Don Flamingo e essa fruta de Douglas Bullet é algo nesses moldes ele pode virar um robô, um navio, um submarino e o que mais ele quiser um detalhe que cada parte pode ser uma arma de fogo controlada a seu bel prazer ele pode disparar armas e espadas de qualquer parte de seu corpo robotizado também temos informações do seu passado ele era um marinheiro e pediu demissão depois de um certo incidente e acabou entrando para a tripulação do Roger qual seria esse incidente? no filme possivelmente vamos ver também como eram os piratas do Roger e como eles lidavam com tudo isso e vai ser revelado também porque é sua alcunha de herdeiro do demônio mas temos mais um marinheiro, já tivemos o Z, no filme Z que era um ex-almirante que acabou se tornando um antagonista não vou nem falar um vilão, ele acabou virando um antagonista e agora Douglas Bullet que era um ex-marinheiro que acabou virando um membro dos piratas do Roger isso acaba abrindo algumas especulações será que teremos um marinheiro na tripulação do Chapéu de Palha? é possível, já temos uma confirmação de um que virou pirata quem sabe é o Okidi você queria o Okidi na tripulação do Luffy? deixa nos comentários aí quem sabe ele acaba entrando para a tripulação dos Chapéu de Palha e parece que também teremos uma grata surpresa nesse filme um belo de um fanservice vai estar presente nesse filme se você está pensando aí na Nami ou na Robin de biquíni pode tirar o cavalinho da chuva não vem aqui dando uma de Sandy não é um presente que o Chopper, o Luffy e o Soap vão adorar mas vão entrar em delírio, até a gente vai gostar afinal, quem não gosta de robôs? já teremos Douglas, possivelmente Frank Shogun e por fim, pode ser que apareça o Chopper Robot Chopper Robot foi uma estátua feita pela Bandai um action figure alguns anos atrás que foi uma coisa meio divertida e brincalhona uma contrapartida para o Frank Shogun então criaram uma do Chopper e está sugerido que ele vai aparecer no filme de One Piece Stamped eu digo que seria muito legal, belo de um fanservice mesmo estou ansioso para ver se vai ter mesmo esse fanservice vai sair agora também informações novas dessa revista da Jump muita coisa legal eu estou curioso porque vai sair a anatomia do Ors eu estou muito curioso para ver a anatomia do Ors vou esperar sair as imagens oficiais mesmo porque pode ter algumas informações de ligações com quem? com Kaido galera, olha só será que Kaido é um descendente da linhagem dos demônios gigantes, demônios então estou um pouquinho curioso para ver se vai ter algum vazamento alguma coisa que a gente pode pegar para montar teorias sobre o passado de Kaido porque ele tem aqueles chifres eu achei algumas informações bem interessantes principalmente nas lendas de Momotaro sobre os Onis, sobre as derrotas dos Onis mas ainda não quero fazer vídeo quero esperar um pouquinho mais de informações porque também não quero que vire uma espécie de fanfic quero informações concretas para montar uma base sólida e trazer uma teoria bem legal para vocês mas saindo informações dessa nova revista pode deixar que eu trago aqui para vocês vai ter Vivrecard também muitas infos legais já saiu agora eu vou fazer do volume 10 que é da CIP9 agora CIP0 algumas informações bem interessantes sobre o haki deles sobre Rob Lute toda a galera lá umas informações bem legais confirmando o que muita gente tinha dúvida vou trazer também mas por enquanto é isso o que vocês acharam da Gashagashanomi a fruta do homem assimilador de Douglas Bullitt uma fruta poderosíssima meio no estilo de Kid ali mas ele pode envolver todo o seu corpo com armas se transformar num robô, num submarino incrível essa fruta se você está pensando aí pô, mas se ele for um submarino e entrar na água ele vai... não a água tem que tocar o usuário não o metal então ele pode se blindar inteiro ali para não ser tocado pela água e pode sim claramente navegar pelos mares nessa sua forma de submarino ou de navio uma fruta extremamente poderosa deixa nos comentários aí o que você achou está no hype para esse filme vai ter muito personagem poderoso flashbacks dos Roger Pirates dos piratas do Roger quero ver os flashbacks dos piratas do Roger incluindo Douglas Bullitt aparecendo mais jovem será que Shanks vai fazer uma aparição triunfal? tem umas fotinhos dele aí rolando pode ser que o Shanks apareça também galera, é isso espero que vocês tenham gostado dessas infos se você gostou põe do likezão compartilha chame os amigos para o canal porque é de vocês bangazilas vocês são bangazilas também muito obrigado por assistirem por gostarem por dar like até dislike é importante esse engajamento com vocês até os próximos vídeos valeu e fui e aí Obrigado.